Todos nós somos um. Vocês sabem disto. Isto significa, entre muitas outras coisas, que nós dos reinos espirituais estamos constantemente cientes de que vocês estão dando o seu melhor para despertar da ilusão vocês mesmos e todos da humanidade. É uma tarefa difícil e às vezes exaustiva que vocês escolheram assumir, e nós os respeitamos profundamente por sua coragem e persistência. E vocês estão tendo êxito. Apenas parece estar demorando mais do que vocês esperavam para chegar à realização desse empreendimento, então ele se torna uma tarefa chata para vocês, enquanto que quando vocês concordaram realizá-lo, vocês se envolveram nele com esperanças imensamente altas e entusiasmo incrível. E essas esperanças e entusiasmo eram, e continuam sendo, totalmente justificados. Na ilusão, a falta de uma sensação das energias divinas, o desfalecimento de sua essência, a aparente infinitude da espera e a falta de vitalidade que muito estão experimentando são muito esgotantes. Vocês sabiam que teriam esses tipos de experiências esgotantes antes de encarnarem, mas quando vocês olham para o quadro à distância, como vocês fizeram, é impossível imaginar tais contingências de um modo significativo. A experiência é a experiência. Até terem-na, vocês não poderiam entender ou verdadeiramente imaginá-la. E esta é outra razão por que vocês são tão honrados e respeitados nos reinos espirituais. Foi preciso ter muita coragem para aceitar este desafio e vocês atendem brilhantemente as expectativas. Nós constantemente lhes oferecemos encorajamento e assistência enquanto os vemos lutando contra a ostensiva realidade da ilusão, às vezes quase consegue convencê-los de que a ilusão é realidade e que qualquer coisa além dela é fantasia. Mas, por mais fundo que vocês possam descer, o poder do amor de Deus dentro de vocês sempre os capacitará a subir, ver além da ilusão e realizar sua missão divina. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico, seu sucesso é inevitável e vocês sabem disto, não importa quantas dúvidas vocês possam terça-feira. Então, continuem caminhando enquanto focalizam toda a sua atenção no resultado incrivelmente inspirador que aguarda seu despertar. Na verdade, vocês não estão caminhando, vocês estão voando. Pode parece que suas asas estão cortadas, que vocês estejam correndo sem chegar a lugar algum, confusos, realizando muito pouco e lutando para apenas levantar pela manhã, enquanto que, na verdade, vocês estão fazendo exatamente o que vocês entraram na ilusão como humanos para fazer. Vocês estão atuando como condutores pelos quais uma maré crescente de energia está fluindo constantemente e trazendo à consciência humana uma conscientização de Deus, da fonte de toda a existência, da qual cada um e todos são manifestações inseparáveis, essenciais e eternas. Esta conscientização crescente e intensificada de uma fonte, que é quem criou tudo o que existe, está surpreendendo muitos que, por qualquer número de razões complicadas, concluíram que a vida humana não passava de um momento passageiro e sem propósito num universo aleatoriamente decadente, incerto e indiferente. Descobrir que eles não mais acreditavam que a vida humana era uma ocorrência de uma vez como resultado de uma altamente improvável amalgamação de componentes carbonosos foi uma conscientização atordoante, inicialmente totalmente inaceitável para eles, que eles somente relutante, mas finalmente aceitaram. Então, reiterando, vocês são condutores por quem o amor de Deus flui abundante constantemente para assistir todos a despertar. O que vocês estão fazendo somente pode ser feito por vocês. Vocês não têm substitutos, ninguém pode substituí-los, e claro, nenhum substituto será necessário porque seu sucesso é a vontade de Deus, cuja vontade será realizada, e vocês foram escolhidos para esta tarefa por causa de suas habilidades incomparáveis de realizá-la. Então, relaxem, meditem, dispensem regularmente um tempo para estar sozinho durante o dia. Não é necessário se retirarem para um espaço calmo. Apenas desliguem sua mente das distrações que os cercam, e lembrem-se de que vocês sempre são iluminados pelo amor divino que os apoia e protege em todos os momentos. Tudo o que vocês fazem é absolutamente essencial, todavia, tudo sempre é cuidado divinamente, e sua vitória já aconteceu. Com muito amor, Saul.